O Primeiro Dia da Minha Vida, filme italiano, inspirado no livro Perfeito Desconhecido, é adaptado pelo próprio autor do livro para o cinema. O filme aborda questões como felicidade e sentido da vida, da forma mais poética e melancólica que a gente poderia imaginar. Mas fica aquela pergunta, vale a pena assistir esse filme? Bem, é o que eu vou tentar responder ao longo desse vídeo, mas antes eu tenho que pedir aquele seu like, a sua inscrição aqui no canal, que isso me ajuda muito a que o YouTube espalhe mais os meus vídeos, espalhe mais o canal e a gente continue crescendo. Então, aperta aí o like rapidinho, é só apertar o botãozinho com assim, ou no botão escrito inscrever, é legal, ajuda. Vamos lá, eu não sei porque eu fiz isso com a mãozinha. O filme conta a história de quatro indivíduos que são levados a seu limite emocional e quando eles estão prestes a fazer a besteira suprema, um desconhecido aparece e faz uma proposta. Me dá sete dias, eu vou te mostrar como o mundo seria sem você. E aí você toma a sua decisão. Na verdade, essa é uma das premissas mais antigas. Nos tempos de Sócrates, o que seria do mundo se eu não existisse já era uma pergunta que era feita. Muitos filósofos, sobre a vida principalmente, se perguntaram sobre isso. E o filme tenta mostrar as decisões e os caminhos que essa pergunta pode levar. O filme é poético. O filme, ele não tenta te convencer de algo, mas ele quer te mostrar algo. E isso vai desde a fotografia à atuação. Os atores, mesmo os mais experientes, não se sobressaem. Todos estão na mesma linha. Todos estão com o mesmo tipo de performance. Sem exageros, mas entregando tudo da forma mais melancólica possível. O destaque fica na fotografia. Que por os atores estarem na mesma linha, quando a fotografia se contrapõe com as luzes, com as sombras, com a silhueta dos personagens na chuva, a poesia que o roteiro quer contar, que a história quer narrar, traz aquela sensação de reflexão para o espectador. E isso é muito bom. Ainda assim, quando somos confrontados com questões de o que é a felicidade, como a felicidade nos afeta, em que momento nós somos felizes, ou por que não somos felizes o suficiente, nós perguntamos, aonde esse filme quer chegar? De fato, o filme está muito mais preocupado em deixar pontas soltas para você tirar suas próprias conclusões, do que de fato responder essas questões, por mais que ele dê respostas. O filme não só te faz perguntas, ele dá respostas baseado no que ele acredita ser o certo. Porém, essas respostas ficam na sua imaginação, mesmo quando o filme termina. E você se questiona se aquelas respostas eram verdadeiras, visto que o próprio personagem que faz tais revelações se mostra ao longo da trama não muito confiável, ou mesmo confiável até demais. Então, é um filme que está mais preocupado com a poesia em si e com a reflexão do espectador, do que propriamente com o próprio filme. Mais ou menos isso. Na nossa escala, eu não teria como dar uma escala que não fosse um R de recomendo. Eu realmente achei o filme interessante e acho que ele deve ser visto. Porém, eu sei que ele não vai ser um filme para todo mundo. Muitas pessoas gostam de filmes mais didáticos, mais assertivos, mas é uma história bonita. É uma história que respeita. Ela tem alguns pontos que vão incomodar as pessoas mais sensíveis, mas não é nada tão gritante que o filme não deva ser assistido ou que dê um contexto, um talvez. Ele é um filme bonito. Ele é uma obra de arte comercial. Ele é um filme comercial, mas ele tem aquele... Q de arte que faz ele ter um charme especial e chamar um pouco mais de atenção. O filme estreia agora dia 14 de março e eu sugiro você dar aquela conferida. Março de 2024, se você estiver assistindo esse vídeo na data de estreia. Dito isso, tem dois vídeos aparecendo aqui na sua tela. Críticas, comentários e sugestões deixe aqui embaixo. Se você gosta do tipo de conteúdo que eu trago aqui para o YouTube, se você percebeu, estou fazendo mais vídeos. Então, se você quiser dar uma moral, considere fazer parte do nosso apoio. A partir de R$1 por mês, você ajuda a investir novos projetos, novas estruturas, ajudar a conseguir novos equipamentos e avisar uma melhor qualidade para você. No mais, não se esqueça, seu tempo é valioso, seu dinheiro é precioso e é por isso que eu estou aqui para te ajudar a escolher os melhores filmes para você assistir no seu final de semana, sempre um vídeo de cada vez. Vejo você no próximo vídeo, um forte abraço e tchau!